E a hora certa que no programa agora são 12 horas e 37 minutos a sirene toca porque na noite dessa segunda-feira ontem duas pessoas foram mortas aqui na capital a gente vai conferir na tela. Um dos crimes aconteceu na comunidade Jesus Me Deu, no Terra Nova, Zona Norte. Segundo informações, a vítima Josias da Silva Dias, de 25 anos, era cunhado de Cleberson Costa de Souza, que estava em liberdade condicional há poucos meses. Eles se desentenderam e Cleberson matou a vítima com golpes de faca. Já tinha uma rixa há muito tempo, os dois aí. E hoje chegou, de um deles ir para fora hoje, né? Pegou o cunhado e desferiu duas facadas no mesmo, no abdômen e na parte lombar dele. Nem a família, nem a polícia souberam informar o motivo do crime. A polícia ainda procura pelo acusado que desapareceu após matar o cunhado. O motorista aposentado, José Jorge Rodrigues Vieira, de 57 anos, foi encontrado morto com duas facadas no abdômen, dentro de casa, no Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Segundo informações da perícia da Polícia Civil, próximo do corpo, uma faca foi encontrada, junto com a carteira e os documentos da vítima. A polícia ainda não tem informações sobre o autor e sobre a motivação do crime. Os dois crimes estão sendo investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Obrigado, Cintia. Essa foi a nossa ronda policial aqui do programa Agora. São 12 horas e 39 minutos. Confira, tem dica da Márcia. Agora vai aquele quadro aqui do nosso programa da comunidade, onde você pode achar sua cara metade, pode achar o seu par ideal, o amor da sua vida. Então o que você faz? Manda uma foto sua para vocês meninos e para vocês meninas também, viu? Mandem uma foto dizendo, quero participar do quadro, agora vai. A gente vai fazer toda uma estrutura para você que tem do outro lado achar o amor da sua vida. Então se liga e manda sua foto para o 99153-7959. Enquanto você manda sua foto, eu vou aqui te dar um recado. Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose, né? Dá uma olhadinha aí no depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Minha maior alegria sempre foi brincar com os meus netos, mas houve uma época que eu comecei a sentir tanta dor nos meus ossos, que eu resolvi procurar um médico. Era a osteoporose. Ele então me recomendou reposição de calcio. E eu escolhi calcitran. Hoje eu brinco, jogo bola com os meus netos e não sinto mais nada. Calcitran foi um verdadeiro milagre na minha vida. Viu? Calcitran repõe. Há necessidades diárias de calcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção. Não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabank. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Calcitran tem a garantia de qualidade. Dibicon Pharma. Walter, é contigo. Valeu, Marcinha. Valeu. É comigo agora. Sabe por quê? Porque já tem telespectador na linha. Alô? Não, que restaurante! Eita, que animação de terça-feira animada é essa. Fica na linha, tá? Não desliga. Para você pegar as dicas aí para vir pegar o seu prêmio, tá ok? 12h41, vou lá para o meio, Ivan, é isso? Vamos lá para o meio. Eu estou muito bem acompanhado. Eu estou aqui com a Miriam. Tudo bom, Miriam? Hoje a Miriam está com os cílios. Vai um pouquinho mais para lá, Miriam, por favor. Isso! A Miriam hoje está com os cílios. Cadê o microfone da Miriam, meu Deus? Está com os cílios para poder destacar bem o olhar cor de mel que a Miriam tem. Olha só o caminho da gata. Está lá na Carol Bittencourt. Abre o olho ali, abre o olho, abre o olhão. Abre o olho ali. Eita! Cadê aquela musiquinha lá? Esse é o olho bonito! Ela é samba? Do samba, é, cabocá? Não vou nem te dar o microfone. Solta essa música, vai! Vamos aquecer esse fangurinho aí, Miriam. Bora, Miriam, vou contigo, vou contigo, vem! Isso! Olha a Bácia, a samba também, né? Olha aí, da passarela do agora. Miriam! É, vai embaixo, vai, Miriam, que eu vou também contigo, vai! Agora vai! Eita! E a Miriam também é paritinense, garantido doente, né, Miriam? Sou mesmo! Sou mesmo, né? A Miriam está aqui para o nosso Agora Vai! Né, Walter? É, isso mesmo, Agora Vai, você que está aí pretendendo, né? Já temos quantos pretendentes mesmo, Márcio? 40, meu cabelo! 40 pretendentes, que isso, gente, sucesso! Olha só o que a gente está vendo agora aí, a preparação de hoje, da Carol Beauty Center, Carol Nascimento, a Carol Beauty Center fica ali na rua, no conjunto Senador João Bosco, Rua Q, número 94. É Q ou é, ó, diretor? Me corrija aí, Rua Q, número 94, Rua G, número 94, fica do lado do iShopping São José, onde você encontra a Reverso, com a Lênia Nascimento. Então, procura a Carol Nascimento, na Carol. Olha a Reverso aí, ó, lá no iShopping. Essa aqui é a Reverso lá da Grande Circular. Tu foi lá na Grande Circular hoje, foi, Lênia? Isso, foi. É a Reverso lá da Grande Circular. Essa é a Lênia ainda? É a Lênia, né? Lênia Nascimento, o Reverso tem na Grande Circular, tem Reverso lá no iShopping. E tem também aí, toda a consultoria que a Lênia Nascimento dá pra você, pra dizer pra você o que fica bem e o que não fica. Fica esperto, viu? E você manda a foto pro Agora Vai, você que quer aí conhecer a Miriam, a Miriam vai voltar com a gente na sexta-feira. Enquanto isso, você vai mandando sua foto dizendo Agora Vai com a Miriam. A Miriam que está aqui com a gente. Seja bem-vinda mais uma vez, Miriam. Obrigada, Miriam. Obrigada, obrigada. Um grande beijo pra você que está aí do outro lado. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. São Paulo, são Paulo, são Paulo, são Paulo.